O governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi alvo hoje de busca e apreensão. O político do MDB é acusado por omissão nos atos golpistas no dia 8 de janeiro. E o repórter Afonso Marangoni tem as informações direto de Brasília. Boa noite, Afonso. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Falo aqui do Palácio do Buriti, a sede do governo do Distrito Federal. Esse mandato de busca e apreensão foi pedido pela Procuradoria-Geral da República, que, como você colocou, apura, portanto, a conduta das autoridades do Distrito Federal durante os ataques golpistas do dia 8 de janeiro. Olha, as buscas foram feitas em vários endereços ligados a Ibanez Rocha, inclusive aqui no Palácio do Buriti, que é a sede do governo do Distrito Federal. Além disso, os agentes foram na casa de Ibanez Rocha e também em seu escritório de advocacia, porque ele é advogado de formação. Portanto, vários endereços aqui do Distrito Federal foram visitados pelas autoridades. E, neste mesmo pedido feito em relação a Ibanez Rocha, a PGR também pediu que fossem feitas buscas e apreensões relacionadas ao ex-número 2 da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que é Fernando de Souza Oliveira, portanto, ex-número 2 do ex-secretário Anderson Torres, que também foi ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro. No caso dele, as buscas foram feitas na Secretaria de Segurança Pública e na casa do ex-secretário executivo da pasta. Olha, a defesa de Ibanez Rocha disse que essa operação foi inesperada, mas que ela vai servir, essas buscas serão, então, importantes para mostrar, para ser, de fato, a prova definitiva da inocência do governador afastado do Distrito Federal. Lembrando que, durante esses 90 dias de afastamento, quem está à frente do Palácio do Boriti é a vice Celina Leão do Progressistas. A defesa do ex-número 2, de Anderson Torres, também se pronunciou, disse que ele já entregou, inclusive, o celular às autoridades e que tem confiança na Justiça, que as investigações estão mostrando a inocência dele. Agora voltamos ao estudo.